Se tem algo que eu acho absurdamente improvável, é alguém, seja torcedor, seja imprensa, seja qualquer pessoa que tá acompanhando o Clube Atlético Paranaense de fora, chegar e falar que, de alguma maneira, esperava a janela que a gente vinha fazendo. Porque eu acho que ninguém esperava, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que é uma janela absurdamente surpreendente em vários aspectos, tanto em questão de comando técnico, tanto em questão de elenco. Porque até agora, eu vejo alguns comentários, principalmente no Twitter, né, ah, o mercado do Atlético ainda não é tão bom quanto o mercado do Bahia, quanto o mercado do Cruzeiro. Cara, eu olho assim, eu falo, pô, velho, eu acho o mercado que o Atlético vem fazendo, top 5 do futebol brasileiro, sendo bem sincero, um mercado de um nível muito alto. E eu acho que é pra isso que existe o mercado da bola, pra você se reforçar, pra você fazer um time melhor, pra você entender suas necessidades e tentar entender como você pode suprir essas necessidades. Porque, por exemplo, vem comigo, o Atlético precisava de um zagueiro, de peso. Não precisava? A gente precisava. É um fato, é óbvio que a gente precisava. A gente trouxe o belíssimo zagueiro. Ah, Thiago, o Gamarra tá entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro? Eu acho que tá. E eu acho que zaga é uma posição que, quando você tem alguém muito acima da média, o mediano do seu lado fica tão bom quanto. É uma posição que um impacta diretamente no outro. A dupla impacta diretamente no desempenho dos dois, né? Então, quando você tem um bom batman, o seu Robin costuma subir de rendimento. Então, a chegada do Matheus Gamarra é importante pelo fato de ser um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, confortável pra usar a perna canhota. Um cara que tem boa capacidade de construção, um cara de uma posição física muito interessante. Mas ele também é um cara que vai liderar essa defesa ao ponto de fazer Kaká, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaique Rocha jogarem melhor. Então, eu acho que você oxigena a posição, você traz um novo líder pra posição, um cara que vai te dar respaldo. A sua defesa, ela pode estar, em alguns momentos, até desprotegida. Mas ela vai ter um cara de marcação agressiva, um cara que não vai deixar ninguém se sentir confortável naquela zona. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque nas últimas temporadas eu percebi que os ataques adversários se sentiam muito confortáveis perto da defesa do Atlético. Não vai acontecer mais, ou pelo menos a projeção é que não aconteça, sabe? Aí você tem, por exemplo, o Leonardo Godói chegando. O Leonardo Godói, cara, é um ponta de um nível altíssimo que joga como lateral. É um cara que pode ter até uma questão defensiva ou outra, mas a gente tá falando também de um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Ah, o Thiago, ele pode se não se justificar no futebol brasileiro e não ir tão bem? Pode. É um risco que qualquer jogador corre. Mas a gente tá falando de um jogador absurdamente forte, um jogador absurdamente rápido, um jogador criativo, um jogador de drible. Um jogador que no último terço sabe o que fazer a certa decisões. Tô achando até que esse cara vai virar ponta? O Osório já fez isso com o Miguel Laiun na seleção mexicana? Então, assim, vai falar que você não sobe o nível da sua lateral? Sobe o nível da sua defesa como um todo. Repito, mercado da bola é pra você se reforçar, não simplesmente contratar. E os dois entram naquela esfera que eu falei pra vocês. O Atlético não dava indícios que traria jogadores desse nível. Aí você vai comparar os últimos jogadores que estavam nessa posição. Era basicamente o Pedro Henrique e o Thiago Eliano. Acho que o Matheus Gamarra chega numa fase melhor. Acho que chega num momento físico melhor. Acho que chega num momento de capacidade de ser mais potencializado. Então, assim, acho que a gente eleva o nível. E apesar do que Alguém ter feito um excelente 2022... Sei não, mano. Acho que eu prefiro o Godoy. Vou ser bem sincero com vocês que eu acho que eu prefiro o Godoy. Aí na frente a gente tá perto de trazer o Peterson, né? Que é um jogador que se destacou durante toda a base no Flamengo. Um cara que pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Um cara que tem muita força de arranque, de arrastar. De chegar na frente pra cruzar a bola. De chegar na frente pra finalizar. Um cara que tem boa relação com o gol. Esse cara tá muito próximo de ser força do Atlético. Um jogador habilidoso, um jogador criativo, um jogador de improviso, um jogador inventivo. Um jogador que vai te dar talento no último terço. Algo que a gente sofreu na temporada passada. Não é um protagonista, mas nosso protagonista da temporada passada era o... Era o Romulo, pô. Todo duro. Agora é um garoto que tem um contra um, tem habilidade. Pode achar uma jogada em um jogo pesado. Uma regada não podia, o bigode não podia, o Thiago Andrade não podia. Então assim, até o nosso banco começa a ficar um pouco mais encorpado, sabe? Aí você tem o Bernardo Romil. Esse moleque eu acho que a torcida não entendeu quem é ainda, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Parece que é uma regada chegando, assim. E eu entendo a torcida. É um garoto que chega de uma liga mais fraca. É um garoto que chega de um clube menor, né? Acho que se fosse um destaque do Cerro Portenho, do Olímpia, do Libertar, talvez o hype fosse maior. Mas eu acho que nada, nada supera quando scouts importantes sondam o jogador. Quando você tem o scout do Racing, quando você tem o scout do River Plate, quando você tem o scout do Esporte de Portugal, quando você tem o scout do São Paulo, além do Atlético, óbvio que é competentíssimo, indo atrás de um jogador. Cara, me desculpa. Você tá falando de quase 15 analistas do nível mais alto. Esse garoto, ele pode não render? Pode não render. Mas a gente tá falando de um garoto que mostra credenciais pra ser um jogadoraço. Um garoto que tem finalização, um garoto que tem um contra um, um garoto criativo, pode jogar por dentro em muitos momentos como um articulador, um playmaker, né? Como gosta de falar, análise de futebol mais moderna. Então, assim, é um cara, velho, nível alto. É um cara nível alto. Óbvio, vai ter que chegar, vai ter que se adaptar, entender o ritmo do futebol brasileiro. Mas a última temporada do Bernardo Romeu Benítez no futebol paraguaio foi aquela temporada que te dá certezas. Foi aquela temporada que tu olha e fala, cara, esse moleque é especial e é isso. Sabe? Porque, repito, tudo que um ponta precisa, o Bernardo Romeu Benítez tem. Ah, não sei, um pouquinho mais de parte física. Isso aí eu admito. Necessário, um pouquinho mais de parte física. Aí a gente olha pro técnico. Algo que o torcedor do Atlético não tá acostumado. A gente tá falando de um torcedor do Atlético que tá acostumado a nomes jovens. A gente tá falando de um torcedor do Atlético que tá acostumado em jogadores, cara, em treinadores que não tem tanta experiência, independente da qualidade ou não. Tá ligado? Mas a partir do momento que a gente fala de um técnico com bagagem dos principais clubes da América do Sul. Cara, o Atlético Nacional é gigante. O São Paulo é gigante. O cara foi parar na seleção do México. Seleção relevante. Fez uma boa Copa do Mundo. Então tu traz um cara de boas ideias, ideias revolucionárias e uma boa bagagem. Então assim, se o Atlético não tá fazendo uma grande janela, eu não sei mais o que falar pra vocês. O Atlético pode não tá optando tanto por nome. Mas eu tenho minhas dúvidas. Quem pode render mais se é um Gabriel Verão ou um Bernardo Romeu Benítez? Tenho minhas dúvidas. Quem pode render mais um João Vitor que foi pro Vasco ou Matheus Gamarra? Eu tenho dúvidas. Quem pode render mais se é um Léo Godói ou um Everton Ribeiro da vida? Então assim, talvez o Atlético tenha optado por nomes menos relevantes. Mas talvez o Atlético... Com certeza o Atlético optou por nomes que tecnicamente tem toda a condição de dar uma resposta. E é nisso que eu me apego pra gente trocar ideia aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.